Winnie Cicapau em A Rainha do Nilo Diz a lenda que o bobo da corte do rei Tuti, Abdu mão leve, roubou uma fortuna de Tuti e escondeu em sua própria tumba a armadilha, que ficou perdida por séculos. Dizem que ostenta a maldição do riso, que reduz quem quer que tente roubar o tesouro. Em tolo risonho. O Egito é tão fascinante. Ah, se eu fosse arqueóloga, aposto que acharia a tumba perdida e ficaria mundialmente famosa. Ai, minha última moeda. Ai, 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 achei a pedra hieroglífica que indica o local da tumba perdida e seu tesouro. Mas quando será que vem um especialista para me ajudar na tradução, hã? O que está fazendo? Que tipo de especialista é você? Perdi cinco longos anos escavando aqui. Cinco anos? Não é pra menos. Olha a pá que andou usando. Olha só como iria remover toda a areia. O processo está invertido. Deveria sugar a areia. Não é possível. Como foi que achou tão de paz? Ah, eu sabia onde encontrar. Ah, professor. Ele é o Bobo da Corte? Sim, Abdu. Não me chame assim, ouviu? Não, Abdu. Foi o que eu perguntei. Era o Bobo da Corte? Ah, era o Bobo da Corte. E é verdade? O que ele tem? Exato. Era o Bobo da Corte. Ah, eu não tenho tempo para isso. Eu preciso explorar a tumba. Hum, explorar a tumba? Esta é a minha expedição. Eu indico o caminho. E o que eu achar será meu. Está certo? Está certo. Professor, cuidado. Todo mundo sabe que as pirâmides contêm armadilhas. E não se esqueça da maldição do riso. Armadilhas, maldições. Tudo para enganar a turista. Ah! Professor, 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 está tudo bem. Ai, que interessante. A chance de decifrar aeroglifos de verdade. Na antiguidade, cada desenho contava uma história. Sim, como onde está o tesouro? Um Bobo da Corte conhecia todo tipo de piada. Deixa eu ver. Por que a galinha cruzou a rua? Para chegar ao outro lado. Ah, mas essa é a piada mais velha do mundo. Hum, é especialista. O tesouro deve estar apanhando ali. Ou talvez esteja nesta direção. Ou talvez esteja lá em cima. Uma terra de morto, hein? Não, 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 não. Energência, energência. Minha credição foi amaldiçoada por uma búbia. Madi, socorro. Não, espera aí. Apertar portão tesouro. Ah, caramba. Se houver um tesouro, tem de estar ali. Ah! 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 Achei o tesouro É meu! É finalmente meu! Lá no meu primeiro dia com o arqueóloga encontrei o tesouro Primeiro dia? Não, não! Esse é o trabalho de uma vida! A minha meta arqueológica! O tesouro de Abdul Malleve é meu! Tortas na cara, soco savalier, piranha, tacos afiados e uma múmia! Por que a galinha cruza a rua? Para chegar a esta descoberta! Trem! Fez bem em nos chamar! Esse cara é louco! Não! Não, não! Não, não, não! Eu não quero ela! Eu não percebi! Eu não quero ela! Deve ser a maldição do riso! Eu tentei avisá-lo! Eu não quero ela! Eu não quero ela! Eu não quero ela! A CIDADE NO BRASIL